Dino Revisão, continuando nos brinquedos da linha Transformers Animated. E sobre essa série também, é muito legal dizer que ela é um festival de referências, porque ela foi uma das primeiras que se auto-referenciou. Você assistindo a série, você vai ver referências, easter eggs sobre a série G1, sobre o filme de 86, sobre Beast Wars. É algo que o Capitão América ia adorar. É um exercício muito legal, além de ver a série, você catar todas essas referências. Vale muito a pena assistir. E continuando com os belos brinquedos dos Dinobots, hoje nós vamos ver o Isnau. É, isso mesmo. O que aconteceu é que o nome Slag acabou se tornando, no Reino Unido, no inglês do Reino Unido, um termo pejorativo. Então a Hasbro mudou o nome do personagem e aqui no caso usou o nome Isnau. Que vem, claro, nesse belo visual cartoon, idêntico ao desenho, incrível como eles fazem isso. Ele é muito bem detalhado. Você vê aqui, esses detalhes aqui no plástico, de circuitos. Você vê aqui, que tem simulando engrenagens, sabe? Muito legal o visual. Também segue o padrão G1 de cores, né? O cinza, o dourado e tons de vermelho. Talvez nesse visual a única coisa que atrapalhou foi que a cabeça do robô meio que fica aparecendo aqui. Enfim. E de articulação, ele tem aqui a abertura da boca. Você pode mexer também esse nariz. Os chifres também são móveis. Essa perna da frente, ela só mexe para os lados. E a perna de trás só mexe para frente e para trás. Um pouquinho aqui do joelho. Bem que tem um movimento aqui. Pode-se considerar que ele tem um movimento quase a transformação aqui. Tem sim. Tem um movimento e tal. Então é isso. Basicamente ele é isso, mas é muito bacana, muito bem construído mesmo. E transformando o final, nesse caso aqui desse modelo, ele difere do G1. Primeira coisa, nós vamos levantar aqui a cabeça. Podemos levantar aqui os chifres. Essa peça aqui nós vamos jogá-la aqui para frente. Bem para frente aqui. E aí a boca, nós vamos encaixar nesse espaço aqui. Aqui por enquanto. As suas pernas nós vamos abri-las. E aqui, nós vamos dividir essas duas partes aqui. Elas bem para o lado aqui. Porque aí soltando aqui, nós conseguimos descer essa parte aqui. Jogar tudo aqui para baixo. Subir aqui para facilitar. Então nós fechamos aqui. Então nós fechamos aqui. Já descemos. Montamos aqui essas duas metades. Nós podemos puxar esses calcanhares. Subir essas duas placas aqui. E aqui, onde tem esse buraco aqui, nós vamos encaixar nesse lugar aqui. Só que antes, vamos arrumar aqui essas laterais. Nós vamos, tem esse pino aqui, nós vamos encaixar aqui do lado da cabeça. Descoincidindo aqui. Assim. Agora sim, nós descemos essa peça. Encaixado aqui. Nós arrumamos as placas aqui. Nós apertamos esse pedaço aqui e já juntamos os chifres. Descendo aqui, nós vamos virar essas placas para frente. Nessa parte, nós vamos revelar aqui as mãos. E aqui, calda, nós vamos girar ela. E abrir pela metade. E aqui está o SNOW do seu modo robô. Vem aqui. Vem nesse visual também, igual ao desenho, bem parrudinho, bem gordinho, atarracadinho. Ele também é muito bem construído nesse modo. Sua cabeça aqui é muito bem esculpida. Cheio de detalhes. Engraçado que ele tem essa placa translúcida, mas os olhos não são vazados. Então, não faz nenhum efeito. Ele tem um efeito legal também aqui. Secreto. Que tem um botãozinho aqui. Quando você pressiona, você libera essas chamas no ombro. Bem legal isso aqui. Bom, de articulação ele tem o giro total da cabeça. Aqui tem um giro. Tem um pouco de movimento para os lados e aqui embaixo. Encaixou aqui. As juntas são meio duras. Ela fica soltando. Aqui tem um pouquinho só do cotovelo. E os seus dedos são articulados. A mão é bem esculpida. Ele não tem giro da cintura. Mas tem aqui o movimento da perna. Para frente e para trás. O movimento lateral. E o joelho. Os movimentos básicos que se esperam. Essas peças laterais aqui teimam em ficar. Desencaixando. Mas enfim. Todo brinquedo. Tem os seus probleminhas. Fica aí. E claro. Ele tem uma arma. Que é. Essa clava aqui. Que infelizmente. Não é como o desenho. Ela tem os relevos aqui. Mas ela não tem as partes pintadas de preto. Como a gente vê na animação. Tanto que a grande maioria das pessoas que tem esse brinquedo. Pintaram isso aqui. Eu não fiz. Porque eu não tenho essas manhas de fazer. Talvez o único detalhe que ficou a desejar foi isso. Ficou só um plástico puro. Ficou só parecendo um fogo. E aqui. Ele tem o pino. E ele encaixa aqui na mão. Também encaixa bem. E a mão fecha. Fica bem. Um efeito bem. Ele está segurando. A clava. Então. O que se pode dizer desse brinquedo? Assim como o Greenlock. Ele tem alguns pequenos detalhes. Que poderiam ter sido melhores feitos. No modo robô. No modo dinossauro. Mas no geral. É uma excelente figura. Que tem essa difícil missão. E cumpre até bem. De ser um brinquedo. E ao mesmo tempo. Um desenho. Que a gente pode. Segurar na mão. E botar na prateleira. Então. Muito obrigado. Por assistir a mais este vídeo. Aqui na ilha dos Dinobots. Se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal. Para mais Dino Revisões. E até a próxima. E até a próxima.